Graça e a paz do Senhor, eu sou o pastor Giovanni, eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. E nós estamos baseados aqui em números capítulo 24, de 15 a 25. A famosa profecia, né? Profecia contra Israel feita por Balaão. E nós temos algumas lições aqui a aprender baseado nesse trecho da palavra de Deus. Vamos falar aqui desde o 10, então a ira de Balaque, números capítulo 24, versículo 10. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, Balaque era o rei, e bateu ele as suas palmas. Disse Balaque a Balaão, chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos, porém agora já três vezes somente os abençoaste. Agora, pois, vai-te embora para a tua casa, eu dissera que te cumularia de honras, mas eis que o Senhor te privou delas. Então Balaão disse a Balaque, não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo, Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, não poderia transpassar o mandato do Senhor, fazendo de mim, mesmo bem ou mal, o que o Senhor falar, isso falarei. Agora eis que vou ao meu povo, venha avisar-te, ei, do que fará este povo aos teus últimos dias. E aí nós vemos, a partir do versículo 15, de números 24, que toda essa questão, todas as profecias que Balaão lançou sobre Israel. No 25 diz assim, Então Balaão se levantou e se foi e voltou para sua terra, e também Balaque se foi pelos seus caminhos. Então nós vemos aqui claramente Balaão se perdendo com relação à sua missão de ser profeta do Senhor, sacerdote do Deus vivo. Mas o que nós podemos aprender com Balaão, o que nós não devemos fazer? Infelizmente existem coisas boas que não são divinas, é o que nós vemos aqui claramente nesse texto de Balaão. Ele havia sido alertado pelo Senhor através de uma jumenta, que falou com ele para ele não fazer isso, apareceu diante dele um anjo, e a jumenta falou, Balaão não faça isso, e mesmo assim ele teimoso foi lá e fez, e deu toda essa confusão com Balaque, o rei, que queria que ele lançasse maldições, perjúrios contra a terra de Israel, e Balaão fez tudo o contrário, porque Deus tomou a sua boca e impediu que ele amaldiçoasse os filhos de Israel. Então uma das características boas não torna um líder bom. Aqui Balaão é um exemplo disso, e depois ele se torna um símbolo na Bíblia de alguém que se corrompeu com relação a sua vocação, o seu chamado, o seu propósito. Então uma característica boa não torna um líder bom. Por mais que você tenha características boas, isso não te faz um líder bom, uma pessoa boa. Essa máxima é provida principalmente pela vida de Balaão, o exemplo que nós estamos trazendo aqui. Lemos apenas um pequeno trecho, se você quiser saber mais da história de Balaão, você tem que ler esse trecho da Bíblia Sagrada, que vai de números 22, versículo 5, até números 24, versículo 25. De certa maneira, esse medianita mágico demonstrou, de certa maneira, uma boa liderança. Quando Balaque, o rei de Midian, tentou comprar Balaão para amaldiçoar os israelitas, nós vemos claramente que o profeta, que podia falar somente o que Deus lhe disse, no final Balaão teve, mesmo que contrariado, que abençoara Israel três vezes. Isso está relatado em números 24, versículo 10. Mas, a balança das escrituras denuncia Balaão, e você pode ver isso lá em Josué 13, 22, nos conta que ele praticava adivinhação, atividade condenada lá em Levíticos 19, 26, pelo Senhor. E Deuteronômio 18, também de 9 em diante, você vê que é uma prática condenada diante do Senhor. Adivinhação e coisas relacionadas à feitiçaria e encantamento. Tanto Deuteronômio 23, versículo 5, como Josué 24, versículo 9, sugerem fortemente que Balaão pediu permissão a Deus para amaldiçoar Israel. O que Deus, é claro, obviamente, não lhe concedeu. Por quê? Porque Israel era o povo de propriedade exclusiva, separado para Deus, para que, através de Israel, dos filhos de Jacó, das doze tribos de Israel, os filhos de Abraão, Isaac e Jacó, e os doze patriarcas, se formassem a nação pela qual viria o nosso Redentor e Salvador, Jesus de Nazaré. E o Novo Testamento usa Balaão como exemplo daqueles que, abandonando o reto caminho de Deus, se extraviaram. Então, Balaão é um símbolo de todo aquele que é apostata da fé, de todo aquele que foi chamado por Deus, viveu com Deus, ouviu a voz de Deus, algum dia, mas, de repente, se corrompeu no meio do caminho e se extraviou do bom caminho da salvação. Diz que Balaão recebeu o castigo da sua transgressão. Isso está relatado lá em 2 Pedro 2, de 15 a 16. Sim, Balaão recebeu o castigo da sua transgressão. E, como símbolo de alguém que se desviou, se extraviou, com certeza está no inferno, esperando outros incrédulos e pessoas impenitentes que não se arrependem e que acabaram também, ao longo das suas vidas, abandonando o Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra. Então, embora Deus não tenha permitido que Balaão amaldiçoasse Israel, aparentemente, esse adivinho sugeriu um meio para que Balaque removesse a bênção de Deus do povo judeu. É claro que Balaão ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. É o que nós vemos aqui na continuação desse trecho que eu li para vocês. Em números 25, de 1 a 3, tem o famoso momento aqui, onde os filhos de Israel se extraviaram terrivelmente, fizeram uma adoração num lugar chamado Baalpeor. E aí, então, Deus teve que levantar um levita, um dos filhos de Levi, Finéas, que agisse segundo o temor do Senhor, o zelo de Deus, promovendo uma grande questão. Olha o que diz aqui. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas consideravam o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baalpeor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então, infelizmente, nós vemos aqui que os filhos de Israel foram levados pelas moabitas a comerem coisas sacrificadas aos ídolos, ou seja, aos demônios, e a praticarem a prostituição, a imoralidade sexual. É o que relata Números 25, de 1 a 3, tudo debaixo do conselho, desse que ouvia a voz de Deus, tinha sido sacerdote do Deus Altíssimo, mas de repente se corrompeu por causa de dinheiro, desejo de honraria, e ao mesmo tempo quis agradar ao rei Balaque, em vez de agradar a Deus. Balaão é um exemplo daqueles que querem agradar as pessoas, os recursos, os bens materiais, ao invés do Criador do nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso que a Bíblia diz que ele abandonou o reto caminho de Deus e se extraviou, é o que diz o texto sagrado. Então, finalmente, nós sabemos pela história que Balaão morreu quando, por ordem de Deus, os israelitas lhe tiraram a vida juntamente com outros homens midianitas, lá em Números 31, versículo 8. E assim, esse adivinho, esse profeta falso, acabou morrendo nas mãos do povo a quem tentou amaldiçoar, ou seja, do povo de Israel. Então, o que nós podemos aprender também com Balaão é que a liderança vazia e humanamente designada pode gerar uma tragédia pessoal e coletiva. É o que nós vemos nesse trecho de Números 22 a 14 e 24 a 25. Nós vemos que líderes designados por homens muitas vezes insistem em receber um chamado de Deus, mas a autoridade deles, na verdade, provém de fontes humanas e não do Senhor. Em algum momento, a verdade se torna evidente para todos e Deus traz a clara, né? Deus traz a tona, os intentos malignos do coração. Em Números 22 a 24, vemos um exemplo desse líder designado por homens, Balaão, filho de Peor, que tentou amaldiçoar Israel para obter benefício próprio. Olha só, tentou amaldiçoar Israel para ter benefício próprio, mas o Senhor não permitiu. O Senhor não permitiu. O Senhor o impediu de fazer isso. Como se pode, então, discernir uma liderança designada por homens? Como é que nós podemos perceber e diferenciar uma liderança designada por homens e uma liderança designada por Deus? Em primeiro lugar, ela provém da ingenuidade humana ao invés da unção de Deus. Ela provém da ingenuidade humana ao invés da unção de Deus. É o que nós vemos em Números 22, de 14 a 16. Segundo lugar, muitas vezes ela revela motivação egoísta para servir. Sim, muitas vezes eles querem servir para aparecer, para alimentar o ego, por desejo de honraria, por bens materiais apenas. É o que nós vemos em Números 22, de 17. Terceiro princípio que nós vemos de uma liderança levantada por homens e não por Deus. Ela inventa planos que se opõem aos que Deus faz. Olha só, ela inventa planos que se opõem àquilo que Deus está fazendo. É o que nós vemos claramente em Números 22, versículo 22. E quarto, ela cega o líder para as intenções de Deus. A pessoa fica cega, fica obstinada, fica endurecida de coração. É o que nós vemos em Números 22, 23 a 30. Capítulo 22, de 23 a 30. Ela cega o líder para as intenções de Deus. Em quinto lugar, as suas metas fracassam em algum momento porque se opõem à obra de Deus. As suas metas fracassam em algum momento porque se opõem à obra de Deus. E se a obra de Deus, automaticamente se opõem ao próprio Deus. É o que nós vemos em Números 23, do versículo 1 até Números 24, versículo 25. Então, o rei Balaque foi isso. Aquele que tentou, que de alguma maneira tentou influenciar Balaão a se levantar contra os filhos de Israel. Infelizmente, Balaque foi um líder forte, mas com visão equivocada, errada. Balaão foi um líder mais fraco ainda, mas teve uma visão correta. Os dois eram como água e óleo, que não se misturavam. Condicionamente, o líder correto deve estar no devido lugar e com a visão correta. Pessoas aceitam o líder antes de aceitarem a visão. Então, a nossa vida, a nossa retidão, a nossa integridade deve falar mais alto do que a nossa visão. Pessoas aceitam primeiro o líder, para depois aceitarem a sua visão. Então, nós vemos essa série de ensinamentos e amanhã estaremos falando um pouquinho mais sobre discernimento. Algo que afetou e ofuscou a visão de Balaão. Que, infelizmente, Balaão não teve e acabou se equivocando, conforme nós lemos aqui nos relatos bíblicos de números 22, 23, 24 e 25. Tá bom? Então, Balaão é um mau exemplo para nós de uma liderança que se extraviou do caminho bom, do caminho de Deus. E acabou tomando o caminho de morte e de autodestruição. Que nós não sejamos, nem como Balaque, que tentou influenciar negativamente o outro. Nem como Balaão, que deixou de ouvir a voz de Deus no sentido de seguir uma visão correta, uma perspectiva correta. E acabou se corrompendo no desejo de honrarias, de bens materiais, de querer se dar bem. Infelizmente, acabou influenciando negativamente os filhos de Israel, com conselhos para, de forma perniciosa, desviar os corações deles de Deus. E, além disso, não conseguiu conquistar aquilo que gostaria. Se deu, foi muito mal. Tá bom? Então, que isso gere temor no nosso coração, que possamos ser líderes segundo o coração de Deus. Que possamos aprender com a palavra de Deus, coisas lindas, maravilhosas que Deus tem para cada um de nós. Tá bom? Quero mandar um abraço para a Mazé, nossa querida atleta. O Hércio Luiz Galvão, a Gisele Fisioestética. Deus te abençoe, Gi. A Sica Celos, a Maia Cavalhari, a Rose Gil, Rodrigo Nicos, a Mari Gazi, lá no Mato Grosso. Se Deus te abençoe, queridos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre cada um de nós. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família. Desde já dá um joinha, siga o nosso canal, aperta no sininho, compartilha esse link através das suas redes sociais, para que o máximo de pessoas possam ouvir essa palavra. E aqui no link em descrição tem o horário de culto, o endereço da igreja, tem todas as informações de como você pode contribuir nesse ministério e exercer a sua generosidade. Desde já nós te agradecemos de todo o coração por você estar conectado conosco e investir também no nosso ministério. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós. Em nome de Jesus, a bênção do Senhor venha sobre você. Em nome de Jesus, amém e amém.